E aí pessoal, beleza? Bem, hoje eu vou fazer uma videoaula aqui explicando pra vocês como é que a gente faz a comunicação do Arduino com um servidor utilizando o Node.js. Bem, o objetivo dessa videoaula é mostrar como que a gente consegue fazer a comunicação de projetos de eletrônica, robótica, sistemas microcontrolados, pra um servidor que a gente pode utilizar a comunicação serial e expandir um pouco as aplicações que a gente possa desenvolver futuramente. Bem, a ideia é a seguinte, vou construir um programa aqui pro Arduino que a gente vai enviar dados pela serial e depois a gente vai construir o servidor que vai receber esses dados. Primeiro passo aqui é a gente configurar a porta serial no Arduino. Já setei aqui, escolhi a placa, estou utilizando o Arduino Uno e a porta aqui que foi identificada no Linux, que é o dev.tttyacm0. Isso aqui vai ser importante quando a gente for setar a configuração no servidor. Então vamos lá, iniciar aqui a serial, vamos utilizar a configuração de 9600 para a velocidade. E aqui a gente vai dar um serial, println, colocar um valor qualquer aqui, 2, vou dar um delay, aproximadamente 2 segundos, essa função aqui em milissegundos, e a gente vai gravar aqui no Arduino. Ele pede pra salvar, eu não vou salvar, mas mesmo assim ele vai gravar pra gente. É, pô, coloquei ponto e vírgula no lugar aqui, certo. Cancelar, beleza. Ele vai gravar aqui pra gente. Gravou, né? Então vamos ver aqui como é que ele está se comportando. Abriu aqui o monitor da serial, então ele está escrevendo direitinho, né? Beleza, já posso fechar aqui. Nosso programa está pronto. Se eu vir aqui e der um cat, dev.tttyacm0, a gente vai ver aqui... Bem, era pra ele mostrar alguma coisa aí, né? Provavelmente ainda está utilizando. Deixa eu fechar. Era pra ele mostrar. Enfim, vamos... Depois a gente faz esse teste aqui. Eu crio um diretóriozinho aqui, eu chamei Arduino Node.js E a gente vai partir agora pra... A nossa configuração do Node.js. Lembrando que aqui no Node, né? Você tem que estar com o Node configurado em sua máquina. E a gente vai partir pra desenvolver o lado servidor aqui. Beleza, eu estou utilizando o editor de texto. Então a primeira coisa que a gente precisa incluir aqui é um pacote. A gente precisa instalar primeiro esse pacote. Então vamos dar aqui o npm install. Serialport. Ele vai instalar pra gente aqui nesse diretório. Vamos aguardar um pouco. Ele vai criar um... Ele vai criar aqui... Uma pasta com os módulos. Então você vai ter aqui todo... Todo o pacote pra você poder utilizar. Inclusive veio até com alguns exemplos, né? Do Arduino, se você tiver interesse. Então beleza. Aqui a gente vai criar o nosso aplicativo, né? Vamos dar um... Chama ele de app.js. Vamos abrir aqui esse arquivo. Desktop. Então beleza. A primeira coisa que a gente precisa incluir aqui é... O nosso pacote, né? Com o comando require aqui. Aí você põe serial port. Ponte vírgula. Beleza? Beleza. Feito isso, a gente vai ter que incluir o nosso objeto. Eu vou dar o nome aqui de serial port. Que a gente vai obter do pacote que a gente acabou de incluir. Serial port. Beleza. Com isso aqui a gente já pode manipular o nosso objeto serial. O próximo passo aqui agora... É a gente... Instanciar aqui a porta serial, né? Então pra isso a gente vai fazer aqui... Eu vou chamar de... Mais serial. Recebe new. Serial port. Aí aqui você vai colocar o caminho, né? No caso do diretório dev. TTY ACM0. Aí aqui a gente registra também uma callback. Alguns parâmetros aqui, né? A gente pode passar, na verdade, um callback... Um objeto com algumas configurações. Então aqui a gente seta a velocidade, né? Como a gente lá no... Configurou no Arduino foi de 9600. E a gente pode também colocar algum interpretador. Bem, esse interpretador aqui... Ele vai... De vários tipos, né? Eu vou configurar um aqui que ele vai... Ele vai interpretar o barra N, né? Que é o Enter. Toda vez que ele manda um dado, ele manda no final um barra N. Então ele vai interpretar essa leitura aí. Eu chamo esse método aqui, readLine. E aí você coloca o carácter de escape que você está utilizando. Lembrando que no Arduino a gente colocou a função println. Então no final ele põe um barra N. Beleza? Então beleza. Feito isso aqui. Lembrando que aqui você vai ter que instanciar a porta do Arduino que foi reconhecida na sua máquina. Se você estiver utilizando outro sistema operacional. Provavelmente isso aqui vai ser outro valor. O Windows, por exemplo, é com... Com 4, com 5. Vai depender do valor que ele reconhecer. Beleza, né? Feito isso, a gente vai registrar aqui alguns eventos. No caso, on. Com esse método aqui a gente pode definir alguns parâmetros. Se não, o open a gente vai checar se abriu corretamente. Aqui a gente põe uma função de callback. Se ele abriu corretamente a gente dá um log aqui, né? Porta aberta. Tranquilo? Beleza. Agora a gente registra o... Outro evento interessante aqui que é o... O data. Esse evento ocorre quando ele recebe algum dado na serial. A gente registra aqui outro callback também. E passa um parâmetro que são o quê? Dados. Os dados que chegam pela serial. Então, toda vez que chegar um dado pela serial, a gente vai simplesmente enviá-lo via console para o terminal. Tranquilo? Beleza. Feito isso aqui, nosso programa está pronto. A gente pode já testar, ver o que acontece. Vamos aqui no... A gente vai no nosso diretório e utiliza o node.app.js. O ponto e vírgula aqui, na verdade, é a vírgula. No par, você não precisa passar o dado. São parâmetros. Então, a gente distancia aqui. Serial port. Aqui é no plural, que são vários tipos de interpretadores. Vocês podem verificar todas essas configurações aqui no módulo do serial port lá no GitHub. Você pode dar uma pesquisada e digitar serial port no JS. Você vai entrar na página de configuração e você vai ver todos esses parâmetros para configurar esse pacote. Então, beleza. A porta está aberta e aqui já estou recebendo os dados da serial. Vocês podem ver aqui, estou imprimindo 2, 2, 2, indefinidamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consegui pelo cat. Ah, agora foi. Bem, naquela hora eu tentei imprimir. Não sei por que não deu certo. Talvez porque eu resetei aqui o módulo do Arduino. Então, só testando novamente, a gente dá o comando node.app.js. Aí ele abriu a porta e já está recebendo os dados imprimidos. Vocês podem verificar isso aí. Então, beleza. Nessa primeira etapa a gente configurou aqui o Arduino para se comunicar com o Node.js. Nos próximos vídeos aí eu vou mostrar como que a gente envia esses dados e a gente pode plotar em tempo real utilizando o navegador, o browser, o Google Chrome, o Firefox. E aí vocês podem incluir isso aí em seus projetos e fazer inúmeras aplicações diferentes. Então, para quem quiser, basta digitar aqui no Google serial port node.js. Eu tentei acessar aqui no instante e a página estava meio um problema, mas é fácil de encontrar. Se vocês tiverem alguma dúvida de como configurar um Node.js, é só deixar um comentário aí embaixo do vídeo que eu vou responder e ajudar vocês aí em seus projetos. Por enquanto é isso, até o próximo. Um abraço.